É, e já estamos de volta com o Binho Festas nesse momento musical, aonde eu tenho o prazer de recomendar pra você um DJ, aliás, uma equipe que tem vários DJs que pode fazer a sua festa bombar. Este tem nome e sobrenome, hein? Binho Festas. Isso aí, Tati. Eu fico muito contente de sempre ter lembrado a gente, né? E da nossa equipe, né? Que a gente não trabalha sozinho, né? Enfim, pra conhecer o nosso trabalho, tem as redes sociais, que é o Facebook, barra Binho Festas, ou pelo site www.binhofestas.com.br. E aproveitando a deixa também que hoje é festa temática, né? No caso, o programa Fim Festas foi temático hoje, italiano. Nós fazemos italiano, mexicano, de acordo com o cliente. E se ele quiser, a gente faz a festa temática, atendendo toda a grande São Paulo e região. Sempre lembrando que tem um playlist enorme, né? E que tem várias equipes, então não perca tempo. Liga-se, faça a sua votação, exige o seu desconto. Lá o Binho está preparado pra levar o que há de melhor em equipamentos aqui, ó, de última geração. E que realmente gente que entende. Binho, não se preocupa com isso, não. Deixa a festa rolar. Vai curtir os seus amigos, sua família. Enfim, se é um show, o seu evento. O importante é você conferir aqui o trabalho do Binho, né? Manda aí o telefone, Binho. Com certeza, nós levamos o que é melhor de entretenimento, claro, musical. E o nosso telefone é 0-11-41-19-14-17. Celular, oi-954-00-7454. Beleza, redes sociais BinhoFestas. Redes sociais BinhoFestas, vai me achar, tá bom? Por favor, fica sempre com a gente, você é sempre muito bem-vindo. Porque pra gente não parar e não deixar a pateca cair como a gente brinca, né? Vamos mais de Sérgio Zenguea. Eu olho pra ele toda vez pra ele me corrigir, né? Sérgio Zenguea. Vamos lá, Sérgio. Sérgio Zenguea. Sérgio Zenguea. Sérgio Zenguea. Amém. Grazie. Agora, olha o que eu falei da emoção. Dá um close aqui no Juninho, Costela. Chorando, porque eu falei toca, de verdade. E é isso, né, Juninho? É que ele é meu amigo. Não, ele é amigo da boa música, diferente, né, Juninho? Essa música foi feita para o Puccini, que é do Calaf, quando ele disse que ninguém vai descobrir o nome dele, e ele vai... Só quando a larva, quando a estrela da alva despontar, é que ele vai dizer, e aí ele fala que ele venceu, ele venceu a batalha. Que lindo! Nossa, muito lindo, muito lindo mesmo. Da príncipeça, né, que ele queria preservar. Muito lindo. Agora, já que eu estou falando aqui, que já estou aqui do lado do Juninho, eu vou dar um recado agora, que tem tudo a ver com a gente, né, que é lá da Escola Internacional de Polidense. E eu falei na abertura que você dá aula, na verdade, deixa eu só corrigir, você é atleta, você não dá aula. E você é um atleta tão bem colocado, que você estava me falando dos seus campeonatos, né? Deixa um recado aí, terceiro lugar. Recentemente, eu fiquei em terceiro lugar na Feira Erótica, no Erótica Fé, que teve agora. Eu competi com os melhores do Brasil, Carlos França, Guilherme, e outros atletas que estavam presentes. Eu tinha só dois meses de polidense. E eu não sabia o que eu ia fazer para poder pegar uma colocação, né? Então, hoje, eu sou o primeiro brasileiro a usar salto alto no polidense. Olha que interessantíssimo. E é por isso que eu quero deixar esse recado da Escola Internacional de Polidense, para desmistificar o polidense só sensual. Só quem faz a aula sabe a força que se usa para fazer o polidense. A técnica que se tem que ter para chegar no terceiro lugar, que o Juninho acabou de falar. a colocação que ele teve. Gente, é maravilhoso. Faça aulas lá. Liga. Faça uma aula experimental, que você vai se apaixonar. Escola Internacional de Polidense.com. Alessandra Telles e toda a equipe de professores está lá esperando de você de braços abertos. Faça a aula. Por isso, não tem sexo, não tem idade. Basta até crianças. E o meninas? Está vindo aí já, né, o Juninho? Campeonato aí de crianças também, né? Poli Kids. E está vindo com força total. Então, Escola Internacional de Polidense.com. Aí, eu quero já agradecer também a Academia Exercice. Quem quiser conhecer uma academia e com equipamentos modernos, personagens, trainers lá, na tua cola, para te indicar direitinho a série de exercícios, entre em contato através dos telefones, do telefone 0, operadora 1132854217, Rua Matias Aires 173, para quem está aqui em São Paulo e região. Quero agradecer o buffet bocortov, a gente vai falando, vai dando água na boca, porque, gente, coffee breaks, pratos de tanto almoço, jantares, os cafés em geral, os salgadinhos. Então, você pode entrar em contato, garanta também o seu desconto, é praticidade, comodidade, requinte e o orçamento que cabe no seu bolso. bocortov.com.br. Chama aqui o Loirão para dar o recado dela, para a gente encerrar, porque nós vamos encerrar com o melhor estilo de Sérgio de Rosa. Mas, antes, deixa eu agradecer os meus convidados. Loirão, por favor, pode vir aqui. Agradecendo mais uma vez a companhia aqui das meninas e o seu trabalho, que consiste em fazer os videoclipes, de fazer a locação, o figurino, cuidar de verdade do artista como ele merece. Isso mesmo. E, assim, como agora está muito em auge essa coisa do buque infantil, nós começamos a fazer um trabalho em cima das crianças que merecem um buque também bem profissional. 9, será para adorar 11? 9, 9, 5, 4, 2, 2, 7, 0, 1. Siga lá, Loirão, nas redes sociais, que é a nossa Vânia de Souza. Instagram, Vânia Produções. Instagram, Vânia Produções. Maravilha. Grande beijo lá para o Lelo. Meninas, beijinhos. Obrigada às mamães. Convidadíssimos para vir aqui no Dia das Crianças, está bom? A gente vai fazer um especial. Beijinhos, tchau. Sérgio, por favor, vem aqui para a gente se despedir e agradecer para você voltar de verdade sempre. Lindíssimo, você deu o show. Show. Obrigado. Obrigado mesmo. O prazer é sempre meu estar aqui no seu programa. E parabéns a você também. Gostaria de agradecer a presença dos meus amigos, Sérgio de Rosa, Marisa Milani, Juninho Enes, que são gente da minha mais autoestima. E o maestro Feliciano, lá onde ele está, e a você, por essa gentileza, por esse carinho de nos receber tão bem, com tanta alegria nos olhos, tanta alegria nesse coraçãozinho. E vá ver a ópera. Por favor, de verdade, preciso mesmo. Quero me emocionar, porque toca no coração. E agradecendo lá a WTV.com.br, através do Vitor Leonardo, que transmite os nossos programas lá. Ele está sempre... Quem perdeu na NGT, pode correr lá para o site também, que é o WTV.com.br. Meninos, Sérgio, obrigada, obrigada Marisa, obrigada Juninho. Obrigado eu, obrigada Marisa, obrigada a presença do Juninho, obrigada a presença do meu querido irmão Sérgio também. O show se estende a vocês, vocês enriqueceram muito o programa hoje, muito. E foi um prazer imenso, realmente, estar no seu programa, espero voltar. Quando quiserem. Eu também. Eu também, quero estar aqui. Você vai. Ó, vamos encerrar então com essa tarantela gostosa que você preparou para a gente? Brasil, fiquem com Deus, na próxima semana a gente vai, eu estou com muito mais, hein? Tchau, tchau. E aí E aí E aí Música 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 Música